Agora, essas normas constitucionais que são menos cumpridas pelas três esferas de governo, municipal, estadual, federal, se dá, na opinião de vocês, por omissão, por lentidão, por desconhecimento, quem provocaria? Nós falamos sobre várias razões aqui, de normas que poderiam ter sido colocadas, projetos que poderiam ter sido colocados em prática e não foram. O senhor apontou, por exemplo, a reforma política tão necessária nesse momento. É por omissão, por lentidão, por falta de vontade política? Talvez você esteja sugerindo, por exemplo, algumas normas constitucionais na área da saúde, sobretudo, eventualmente na área da educação. Porque algumas não são colocadas em prática por lentidão, outras passa batido, talvez não seja o momento de ser colocado agora, porque os interesses são outros. Já foi referido, tanto pelo Y como pelo BOGO, são normas constitucionais ainda carentes ou dependentes de regulamentação, mas por outro lado o Poder Judiciário por vezes atende aquela previsão constitucional. Boa parte dessas normas são carentes de meios de execução, elas são programáticas. Então, veja, exatamente porque a Constituição também, ela lança pontes para o futuro, nem tudo que ela possui pode concretizar-se de imediato. Eu não vejo como negatividade ou com pessimismo essa realidade. Me permite um exemplo. Porque mostra que é uma obra em aberto, a construir ainda. Me permite um exemplo, se não me falha a memória. Na Constituição nós colocamos lá que os juros não podem ser maiores do que 10%. 12%. 12%, né? 12%, desculpe. Impraticável até então, talvez atualmente, recentemente, pudesse ser ajustado. Prudentemente, prudentemente, o Supremo empurrou uma ação direta contra as normas da época que regulavam juros superiores, o Supremo regulou, empurrou, até que uma emenda constitucional suprimiu o dispositivo. Por acaso, talvez, o juro baixou abaixo de 12% depois da supressão. Coincidência. Foram outras causas. Então, tem normas que têm um sentido programático e que tu não pode pretender transformá-la em norma positiva. E se tu não tiver isso, aí é um pedaço de papel, como disse o professor Carrião, uma Constituição tem que aspirar, tem que sonhar. Eu não fiz estudo. Eu vejo nessa manifestação de rua, deixa eu dar um pitaco sobre isso, uma grande virtude que é o seu principal defeito, ou vice-versa, a generalidade. Por ser genérico, você não sabe o que eles querem, mas por ser genérico, você identifica o que eles não querem. Então, é um questionamento sobre o aparelho de Estado como um todo. Aí tu fala em saúde, fala em educação, fala que os setores falam dos seus problemas, mas essa insatisfação geral, ela tem como dado positivo um diagnóstico. Não queira tirar dali a fórmula para resolver, porque ela é genérica. E essas manifestações, a gente tem que compreendê-las, elas surgem para o bem. A marcha sobre Versalhes, no bojo da Revolução Francesa, mudou o mundo. O Estado moderno nasceu ali, na Revolução Francesa. Mas a marcha sobre Roma, no século passado, resultou no fascismo. Então, as manifestações que não têm um dreno claro, é positivo como diagnóstico. Agora, como o caminho, ele é errático. A função política, no sentido geral, não dos políticos, mas de toda a sociedade, é tentar compreender onde é que está a insatisfação e a superação. Eu, como não sou um analista, eu sou um político, não quero mandato, não estou disputando mandato, mas sou um quadro político, eu vejo no aparelho de Estado brasileiro um atraso em relação ao país e às necessidades do país. O aparelho de Estado está embotado nos três níveis. No nível estadual, talvez seja pior ainda, porque os Estados ficaram emasculados. O município ainda cuida da saúde, da habitação, do transporte urbano. O Estado, o Estado federado tem uma atribuição crucial e não tem condições de cumprir, que é o da segurança. Não tem condições de cumprir. Então, eu acho que uma revisão do aparelho do Estado, por algum meio, ela vai se impor. Não sei como, eu também tenho medo de um processo constituinte, por causa da setorialização. Passa a ser um congresso dos setores organizados, em desfavor de quem está ausente. Vamos às dicas, então, de livros e filmes dos nossos convidados sobre o tema de hoje, interessante, sobre a Constituição Federal. A primeira dica é a história das Constituições Brasileiras, do Marco Antônio Vila, que é uma indicação do professor Carrião. O que trata essa obra, professor? Esta obra é um olhar de um sociólogo, de um historiador. Eu exatamente procurei evitar que fosse um livro de um jurista. Um olhar sobre as nossas Constituições, historicamente. É um ensaio curto, então, uma forma de um leitor do leigo, aquele que não seja especialista em direito, ter uma visão geral da nossa construção constitucional ao longo do tempo. Já a dica do professor Bogo é cidadão constituinte, a saga das emendas populares. Bem num bom momento. Na verdade, posso dizer que talvez seja um documento histórico, porque ele é um relato, que tem a participação de um grande gaúcho, que é o João Gilberto Lucas Coelho, que coordenaram na época ali, em seis pessoas, ou pelo menos desse livro, o movimento da participação popular na Constituinte. Então, relata todos os passos, como foi feito, todas as dificuldades, e também, em parte, os resultados, apresenta as emendas, quem é que... Quem propôs da sociedade emendas à Constituinte, não é? Então, tem toda essa recuperação histórica. E que também, mesmo tendo a participação de um, vamos dizer assim, de um conjunto de autores mais críticos, mais de centro-esquerda, reconhecem o avanço da Constituição, da Constituinte, incluindo, dizendo que a maioria das reivindicações das emendas populares foram introduzidas no novo texto. Já para quem prefere conferir... Pode. Dica de um filme, Lincoln. Lincoln. Porque ele foi muito além daqueles aspectos extremamente conhecidos, da guerra da secessão, a violência, as mortes, 600 mil mortos dessa guerra, isso tudo a um nível de formação altíssimo. O filme se dedica a um aspecto menos charmoso que eram as construções em gabinetes, em relações com o Congresso e até indícios de cooptação pouco republicanas também se percebem. E nesse aspecto, o livro perde um pouco do que a gente tinha expectativa, dos momentos épicos, mas ganha uma costura ali mostrando que o Lincoln também era afeito ao trabalhinho de ouvido da construção política. E a nossa última dica de filme é o documentário O Dia Que Durou 21 Anos, que é do jornalista Flávio Tavares, do seu filho, Camilo Tavares, eu tive a oportunidade de ver e é realmente imperdível. É, e a minha sugestão foi em função também da conjuntura, essas revelações em relação às escutas da Agência de Segurança Norte-Americana, quer dizer, essa interferência dos Estados Unidos no cotidiano da política dos países considerados periféricos. Então, as denúncias ou as revelações de hoje, em um certo sentido, repicam aquilo que se falava em 64, da interferência norte-americana no nosso golpe de Estado. Vale a pena ser conferido, já pode ser encontrado na internet. Muito obrigada pela presença de todos e até a nossa próxima discussão aqui no Mobiliza. A você que esteve conosco, obrigada pela sua audiência. Lembrando que o Mobiliza vai ao ar todas as terças-feiras, às 11h30 da noite, com reprises aos sábados, às 2h da tarde. Nós voltamos na próxima semana, sempre com um assunto novo. Até lá e eu espero você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho